Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou Marcelo e vamos continuar aqui com o nosso desafio, eles estão construindo aqui essa parte de baixo, não lembro porque que eu fiz isso, ah tá, lembrei, vou iniciar aqui a parte de começar a estocar aqui a barrela, limo, essas coisas que liberam oxilito, vamos ver se chegou mais um duplicante, mas eu não vou pegar ainda, eu não vou pegar, eu vou dar uma segurada até eu estabilizar minha comida, tá, lembrando que pra cada, deixa eu dar uma pausa aqui, né, lembrando que pra cada, quando você faz esse setupzinho aqui, tá, cada quatro desse aqui alimenta um duplicante, tá, então você precisa de quatro, é, você precisa de quatro frutos de seda pra cada duplicante, tá, pra durar os seis ciclos que ele dura pra nascer, tá, então eu tenho oito duplicantes, ó, então aqui eu tenho o suficiente pra oito duplicantes, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, tá, Então eu preciso encher isso aqui de fruto de seda, é, antes de continuar a pegar duplicantes, tá, e essa conta cai pela metade quando você, é, essa conta cai pela metade quando você passa a fazer o fruto recheado, tá, então aqui eu sustentaria 16 duplicantes com fruto recheado, tá, E aí a proporção de pimenta coquinho são, é, é, é uma pra cada, é uma pra cada duplicante, tá, então seria oito pimenta coquinho pra, é, pra essa quantidade aqui, então eu vou tentar plantar pimenta coquinho aqui o mais rápido possível, tá, pra gente já começar já desde cedo já, a fazer essa parte aí, Vamos pegar aqui pra colocar orgânico, é, limo, terra poluída não, vamos mandar pra cá também minério consumível, é, por enquanto não dá pra pôr o carvão, mas aqui já vem o limo pra cá, prioridade 9, aqui eu já posso cavar agora, ok, Por que que eu tô fazendo isso? Tô fazendo isso pra já, liberar a parte do, eu não queria fazer isso aqui, mas eu tenho que fazer, né, demorei já, beleza, Ahn, pesquisa, vamos ver o que eu tenho pra pesquisar aqui na sequência, que é o combustíveis fósseis, porque eu já tô com, eu já fiz já o reservatório, É, combustíveis fósseis, vamos lá, eu quero começar a mexer com essa parte aqui, eu vou ter que fazer um sisteminha aqui, meio, Meio tosco aqui, pra poder pegar esse, na verdade eu já tenho a entrada ali, né, é só usar essa parte aqui, vou ter que só tirar esse aqui e pôr uma porta no lugar, Tirar esse aqui também, 14.000 calorias, E eu tenho pouco pra plantar já aqui em cima também, Já coloquei pra entrar água lá, Certo? Bastante caniço ali embaixo já pra pegar, Aqui eu vou Subir aqui, Vou escavar essa parte aqui, E vou escavar Aqui, quero essa água toda lá pra baixo, Aí beleza, Quanto falta pra nascer esses cogumelos? 89, dá pra esperar, Dá pra esperar, E eles estão em dióxido de carbono, então vamos, Vamos aproveitar esses meios de fortuna aí, É... Prioridade 9 Na colheita Ok Beleza Ele vai Vindo ali, deixa eu abrir uma linha quadrada aqui pro lado Ok, aqui tem oxigênio poluído, Vamos já colocar pra construir um desoxigenador aqui, Um aqui, E um aqui, E outro aqui, depois que já estiver lá na parte de dentro. Olha lá, desconstruiu aqui, aqui eu já vou colocar uma porta, Vou pôr essa escotilha aqui, E vou ligar ela na eletricidade, Aí beleza, Aqui já vai aquela bomba macetosa, Sempre de amálguma de ouro no início, Quanto já tá essa... Estamos com 1112 watts nessa linha aqui, Então essa linha já tá prejudicada já, Essa linha já tá prejudicada, É... O ideal... O ideal já era usar... Deixa eu ver aqui... O de ferro eu tenho aqui, Tenho uma tonelada já... O ideal seria utilizar a eletricidade que eu vou gerar aqui, Mas pra eu gerar essa eletricidade, Deixa eu ver quanto é que tá consumindo aqui, Tá chegando a 300 e... 500... Vai chegar a 700... Tá, então dá pra usar... Dá pra usar essa linha assim, Ela não vai sobrecarregar não, Só pra puxar pra lá... E aqui a gente vai fazer uma armazenagem meio tosca... Pra começar... Fazendo a amálguma de ouro, Já que tem... Armazenar aqui assim, Isso aí está bom, Pra começar está bom... Beleza, comecei a armazenar esse gás aí... Deixa eu ver a pesquisa... Já fez... Então agora eu quero a parte da tubulação... Cadê? A tubulação adiabática... Vou precisar dela... Também já pego já logo os trajes... Já que vai fazer, já faz de uma vez... Depois a gente vai pra regulação de energia... Por enquanto está tudo ok... A comida está baixando... Talvez... Precisaremos cozinhar a lama... É bem provável... Porque a gente não conseguiu encontrar muita... Olha, como eles não recolheram aqui... Eu já vou abrir isso aqui, ó... Vou abrir isso aqui logo... Já vou pegar já tudo que eu tenho aqui pra pegar... Tudo que é de direito meu aqui... Aqui eu... Vou abrir aqui também... Onde mais eu tenho coisa pra pegar? Tem coisa pra pegar aqui... Tem nabo aqui ainda nessas áreas aqui... Fazer uma entrada aqui... E qualquer coisa eu descontroio depois... É que tem coisas pra pegar aqui... Vamos ver... E aqui também... Beleza... Ok... 10 mil calorias... Tem que ir pegando tudo que tem disponível no mapa... Porque provavelmente tem semente também... Tá? De... De... De flor de seda... E a gente está precisando dessas sementes... Eu achei poucas... Vamos abrir aqui... Aqui... Aqui também tem mais comida... Com certeza... Porque aqui eu não quero abrir não... Aí... Abre aqui... Abre pra cá... Bastante coisa pra cá... Aqui também... Bastante coisa... E também... Esse cloro aqui... Já vou esperar ele cavar aqui... Depois que ele cavar aqui... Eu cavo aqui... 15 mil calorias... Está aumentando de novo... Vai tomar um... Uma paulada de germes aí... Já está tomando... 17... Menos 17% por ciclo... Mas eu já coloquei desodorizador ali... Só tem... Tem germes aqui... Mas não tem muito... Fazendo uma pesquisa já... Como é que está... O tubo adiabático... Ok... Está bem rápida a pesquisa... Uma mucura escondida aqui... Também é uma ótima maneira... Tá... De você encontrar... Os bichos que você quer encontrar... No começo do jogo... Você... Aperta a tecla T... Que é de ataque... E aí você... Passa ela pelo mapa assim... Olha lá... Tá vendo... Onde tiver... O bicho que você quer matar... Vai encontrar... Olha lá... 21 mil calorias... Está tranquilo... Olha o cogumelo aqui... Ele não vai crescer... Vai entrar o oxigênio ali... Vamos ver... Vamos ver se ele vai suportar... Prioridade 9 aqui no limo... Olha... Tem bastante comida aqui... Para pegar... Nessa parte aqui... Vamos preparar... Já para começar a retirar... Esse gás natural daqui... O problema é que é uma fumarola... O perdão da palavra... É uma fumarola de merda né... 191 gramas de gás natural... É uma piada... Uma piada... Tá... Ok... Vamos... Vamos abrir aqui já... Pegar esse novo acesso aqui... Ciclo 25... Eu já poderia começar a pensar nos banheiros... Hum... Apesar que eu fiz o sistema aqui... Eu poderia ter feito os banheiros aqui... Esse foi uma boa ideia... 14 mil calorias... Tem alguém responsável pela... Você já pode ser fazendeiro... Ó... Boa... Agricultor... Agora sim... Agora vai... Jonathan já pode ser agricultor... De Office Boy você vai para mensageiro... Isso vai facilitar muito tá... Porque agora ele vai usar o... O fertilizante... E aí vai... Gerar muito mais rápido... Os frutos... As flores de seda... Coloquei ele aqui... Como agricultor... Ficou de bola... Já fez a pesquisa... O gás adiabático... 54 toneladas... Vamos ver até onde a gente chega... Ok... Vamos colocar aqui... Dois... Tirador a gás natural... Um aqui... E um aqui... Eu já faço por aqui mesmo tá... Exatamente por causa da... Da água que vai cair aqui para dentro aqui... Ó... Vai ajudar... Essa água... Tá uma paulada de germe aí... Menos 21% por ciclo... Deixa eu fazer um... Só mais um abinho aqui ó... Só para fazer um... Um desodorizador aqui desse lado... E aqui também ó... E aqui também ó... Caramba... Tirar aqui... Aí... Girador a gás natural... Agora é hora de... Abrir aqui para pegar esse ferro... Vou usar esse ferro aí já... Ficar esperto na ociosidade dele ali... A temperatura ali dentro tá... Trincando... 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 Dezoito mil calorias... Eu vejo se tem mais... Mais comida disponível no mapa... Não... Eu não vou mexer nessa água aqui agora... Eu vou... Tirar essa água daqui ó... Essa aqui eu vou permanecer com ela aqui por enquanto... Porque ela tá... Fazendo um papel importante ali... Então eu tenho que abrir aqui... Essa água... Mandar essa água de lá de cima pra cá... Beleza... Esperar ele entrar aqui em... Em erupção... Voltou mais nove quilos de ferro... Ok... Tá disponível já pra mim esse ferro aí... É perigoso fazer isso? É muito perigoso tá... Tomar cuidado na hora de utilizar... Faltou uma pesquisa... Desculpa... Faltou a pesquisa aqui do... É... Do cabo condutivo... Essa aqui ó... Deixa eu colocar uma porta de acesso aqui... Poderia fazer um... Um airlock com água... Tá... Mas eu não gosto muito do airlock... Mas vocês sabem que eu dificilmente uso... É muito difícil de eu usar... Airlock de água... Mas poderia usar... Abre aqui... Com pressa... E depois proíbe a passagem pra lá... Caramba... O cara que foi lá não escavava a porcaria da rocha... É... Aí mano... Pronto... Agora eu proíbo a passagem pra lá... Passou só um pouquinho de gás na trama... Começar a puxar já isso aí... Já tá construindo... Vai liberar o transformador e tal... Beleza... E agora a gente já pode... É que eu tenho primeiro que estabilizar a comida né... Olha lá... O agricultor tá metendo bronco... Agora começa a sair semente pra caramba... Agora é facinho... Foi que pega o agricultor... É dois palitos... Toque do agricultor... Olha lá... E ele é bom... Ele é... É habilidade na agricultura... Ele não é qualquer agricultor não... Vamos ver como é que tá os vitais aqui... Porque eles tão mexendo com a área muito quente... Tá... Ficou abaixo de 85... A saúde do duplicante... Manda ele pra cama de tratamento... Tá... Abaixo de 85... Ele começa a tomar... É... Debuff aí de velocidade... Então... Até 86 de boa... Tomou 85... Manda pra... Pra lá... Vamos automatizar isso aqui já... Com ferro já... Beleza... Com essa produção de energia aqui... A gente vai gerar 1600 watts... 1200 vai ser só do... Eu ainda nem pesquisei né... Mas já já eu pego ele... Primeiro eu preciso ir pro cabo aqui... Condutivo... Aqui ó... É... Também eu tenho que pegar o cano radiador... Então tá tranquilo... É tudo no mesmo local... Construiu ali... Vamos descer essa água... Agora pra descer essa água... Ficou meio ruim aqui né... Ficou uma situação legal aqui... Pra descer essa água... Então entrar... Por aqui... Por aqui é melhor... Entro por aqui... Isso aqui tudo é pra não deixar... A água... É... Espalhar pela base tá... Tem que abrir aqui também... Tem que abrir aqui também... Não consegue pular pra lá... Enquanto eu tiver fertilizante eu tô tranquilo ó... Também... Aqui ó lá... Assim dá certinho ó... Tá vendo ó... E eu limitei a passagem da água... Se eu abro de uma vez aqui no meio... Essa água espalha pra todos os lados... Tá... Na queda... Beleza... Já estamos movimentando a água... Já pro lugar onde a gente quer... É... É... Deixar o agricultor... Fazer o trabalho sozinho... Aqui é melhor porque... Deixa eu até colocar a prioridade 1 aqui... Isso aqui... Pra só ele fazer... Porque a chance dele colher semente é maior... Do agricultor... Fechamos aqui exatamente com 96... Isso aqui foi uma cagada nervosa tá... Eu nem imaginava que eu ia conseguir fazer... A estufa aqui com o tamanho certo... Mas se eu não me engano ainda tá bugado tá... Você ainda pode fazer a estufa de qualquer tamanho... Tipo... É... O estábulo... Ok... Aqui eu já posso já... Pegar todo esse fertilizante aqui já... Posso abrir tudo aqui já... Já que tem mais um pouco pra tirar aqui ó... 40 mil calorias... Dá pra pegar mais um né... Tá meio que garantido já... Vamos ver quem vai ser... 8 de criatividade... Pecuária... 3... Roncador... Roncador não importa mais... Antigamente era muito ruim pegar um roncador... Hoje em dia é tranquilo... Posso trocar ele de horário... Não... Nenhum desses aqui me interessa... Quem tinha 0 de culinária tem quanto agora? 4... Não... Não tinha 0 não... Peguei depois um outro... Parabéns... Conseguiu... Fazer o mais difícil... Mais alguma coisa pra pegar aqui... Por enquanto não... Só esse meu... Deixa eu ver aqui... Meu agricultor tá devagar... Ele não colheu nenhuma semente ainda... Ah, colheu sim duas aqui ó... Plantou lá em cima... Fertilizante 175kg... Ih rapaz... O banheiro... Vai dar ruim o banheiro... Tava na prioridade alta... Tem muito duplicante já... Pra pouco banheiro... Beleza... Deu tempo ainda... Vou fazer mais um banheiro... Mais um... É... Não deu tempo... Não deu tempo dos cogumelos... Caramba... O que que eu fiz aqui? Fiz uma besteira gigante aqui... Construir o... Desodorizador sem alicerce... Ok... Já vai liberar o cabo... E aí eu já passo pra... Hum... Que estranho... Eles não foram lá pegar o ferro... Vou colocar aqui... 95%... E com 10... Liga de volta... Tem germes em todos os cômodos... Ó... Ai... Tadassos aí... Tô de bola... Terminou a pesquisa... Aperfeiçoamento de líquidos... Aperfeiçoamento de líquidos... Muito importante pra gente... O aperfeiçoamento de líquidos... Nesse desafio, tá? Importantíssimo... Aperfeiçoamento de líquidos... Sem um resfriador aquático... A gente tá muito lascado... Vamos ver aqui... Vou plantar a pimenta coquinho, né? Se eu plantar a pimenta coquinho... Eu já posso mandar todo mundo... Já até pro... 25 de moral... Eu posso mandar... Mesmo sem sala de... De... De recriação... O que você quer fazer? Você quer ser... Office Boy agora? Ou vai ser? Tanto de caniço aqui já? Porra... Não começou ainda... A mandar esse gás pra lá, mano? Você tá perdendo gás aí? Cubos adiabáticos... Hum... Só tem um problema aqui... Nessa descida aqui, né? Vou ter que fazer uma curvinha aqui, ó... Senão o gás aqui vai ficar perdido... Muito bom, hein? Deu bastante água... Nossa... Isso aqui vai dar pra resfriar muita coisa... Muita coisa mesmo... Tô de bola... Vamos ver se a gente consegue pesquisar até o final desse episódio... O resfriador aquático... 31 mil calorias... Tem que ficar de olho no fertilizante... Tanto tempo que eu não faço fertilizante... Que eu já nem lembro... Mas... Como é que faz? Pera aí... Deixa eu ver... Água poluída... Terra fósforo... Fosforito... Quer dizer, né? Fósforo... Fósforo aí seria ruim demais mesmo... Tá... Entendi... Como ele vai liberar gás natural... Se eu fizesse uma salinha aqui pra ele... Ele não precisa de duplicante pra operar... Mas ele precisa que entregue coisas... Mas depois eu mexo com isso... Não sei se eu vou fazer não... Hão tempo que eu não meto com isso que... O que eu tenho aqui Eu consigo colocar 16 duplicantes Eu só preciso fazer a plantação de pimenta coquinho Eu só decidi onde eu vou fazer ela Pode ser aqui Aproveitando o calor da Da fumarola Aqui já está meio quente Não está tanto assim Está até estranha essa temperatura Começou a puxar já o gás natural Vai liberar o reservatório de líquido Estranho Proibir a passagem para cá Não estou indo buscar o ferro Saída Por enquanto Várias salas aqui Uma, duas, três salas juntas Faltou o desodorizador Desconstruir Esqueci de colocar de novo Tem que colocar o desodorizador Ó, os cogumelos Os cogumelos vão nascer Vou puxar o fio aqui Já, já tem o nível aqui Três toneladas de ferro Como é que está a carga desse cabo aqui? O gerador não está aguentando Um gerador só Um gerador só não está aguentando Não chega a mil Mas está passando de 600 E se passa de 600 Só um gerador não aguenta Colocar mais um Colocar mais um Estranho Estranho Pegou o cogumelo ali Tem que tirar aqui Para não comer o cogumelo É, eles não estão pegando o ferro não O que falta? Dez de pesquisa Tem uma machucada, né? Tem uma machucada bonita Carregando ferro a 800 Olha o que vai acontecer Com a temperatura Quando eles construíram Olha o ferro que ele está carregando A temperatura que está Olha Olha a temperatura Está vendo? É construído com... Ele herda a temperatura que ele estava Não desaparece magicamente a temperatura não É com isso que você tem que tomar cuidado Quando você te remove o material De vulcão Então esse vulcão aqui não tem jeito Tem que esperar ele entrar primeiro Em dormência Para eu conseguir mexer com ele Ou usar os trajes, né? O Thais Como é que ele ficou aqui? 65 Pé da Oliveira Ele vai para a cama Tem uma pesquisa Agora eu estou liberado Para fazer a automação E depois a gente faz fundição E aí estamos livres Militário Resfriador aquático Amálguma de ouro Amálguma de ouro Esse cabo está chegando a 900 watts Tá Travado Travado Quase no limite Infelizmente Não tem espaço para eu pôr mais água lá Eu fiz esse reservatório aqui embaixo Com o tamanho suficiente para Se eu subir ele mais um pouco Subir ele mais Um bloco Eu acho que cabe essa água toda Vou fazer o seguinte Não vou subir ele não Vou ver até onde a água vai Tenho quase certeza Que se eu subir ele mais Dois blocos vai Um bloco Deixa eu ver quanto dá aqui 22 por 4 88 17 por 4 É Mais um bloco Não transborda Pra cá e pra cá Essa bomba aqui Eu vou ter que mudar ela de lugar Eita rapaz A porta está me atrapalhando Em vez de me ajudar Eles estão tomando dano Porque não consegue voltar rápido O troço já veio quente Eu vou fazer o seguinte Eu vou mudar Já puxou bastante gás Essa fumarola Essa fumarola é muito Vagabundinha Muito merreca Eu tive o bônus Muito bom Antes de fazer qualquer coisa Nessa parte aqui Eu preciso Ver se chega mais um duplicante Dá pra pegar até 5 de construção 3 de força Manuseio Construção Não Mexer nessa parte aqui Mas fica pro próximo episódio Esse aqui Tá de ótimo tamanho Já vamos iniciar O processo de resfriamento Da água Uma quantidade muito boa De água poluída Muito boa mesmo Então A gente se vê no próximo episódio Valeu E Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar Aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada No sino Pra ativar as notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo